Fala pessoal, chegamos mais uma vez aqui ao canal e hoje estamos aqui para falar sobre o que fazer quando eu acordo mal. Muitas pessoas hoje, elas estão acordando mal, levantam pela manhã, aí poxa, eu não tô bem, tô triste, mas não aconteceu nada. São problemas que vêm acontecendo ao longo da vida e que levam a pessoa a começar a acordar mal. Aí você pensa, poxa, mas eu tive alguma má notícia hoje? Não. Mas a perspectiva são das coisas melhorar ou piorar? Melhorar. E a minha Bíblia diz, será que a Bíblia mudou e os versículos de promessa de Deus foram cancelados? Não. As promessas de Deus continuam valendo? Sim. Então por que eu tô mal? Por que eu estou vivendo isso? Gente, várias vezes na vida eu já acordei mal, eu já acordei me sentindo numa bad mesmo, numa tristeza assim, inexplicável. E antes eu cedia a esses sentimentos de tristeza e eu deixava eles me levar como uma maré de um rio assim, do mar, que vai me levando. E eu deitava naquela tristeza e varava lá até de noite falando, desgrama de dia. Acaba logo praga ruim. Mas assim, não tinha sim. Ou até tinha algum problema, mas que não justificava eu me entregar à tristeza daquela maneira. Mas aí com o tempo de tanto ler a Bíblia, eu comecei a descobrir alguns segredos pra mudar isso. Eu comecei a descobrir, por exemplo, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então peraí. A misericórdia de ontem já não é a misericórdia de hoje. Então eu já tenho motivo pra celebrar agora, hoje. E Deus começa algo novo na vida de todos os seus filhos todos os dias quando o sol nasce. Segunda coisa que eu descubro, este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Então Deus fez o dia com o objetivo que a gente se alegrasse nele. Terceira coisa que eu leio na Bíblia é lá em Mateus 11, quando a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforço e os que se esforçam se apoderam dele. Então eu descobri com esse verso que nos dias que eu acordo pior, são os dias que eu mais tenho que me esforçar. São os dias que eu mais tenho que manter a rotina. São os dias que eu mais tenho que ler a Bíblia, malhar, trabalhar, orar, atender pessoas, me envolver, tirar a minha cabeça das coisas que estão me entristecendo. E que eu tenho que literalmente tentar nadar contra essa... Porque eu não posso ficar simplesmente parado, olhando a vida passar e deixando essa maré de onda ruim me levar. Eu tenho que me esforçar. E quarto e último segredo que eu descobri que assim transforma totalmente o sentido do meu dia, é realmente amar a Deus e amar as pessoas. Quando eu falo amar a Deus, eu tô falando de ler minha Bíblia, de orar, e eu estou falando também de sermos pessoas que fazem alguma coisa pelo próximo. Todos nós levantamos de manhã cheio de coisas que a gente precisa realizar pra gente. Mas gente, se tem uma coisa que muda um dia completamente de figura, é quando a gente começa a usar o nosso dia e o nosso tempo pra mudar a vida de outras pessoas. pra estender a mão pro próximo e ajudar o próximo, mesmo nós precisando de ajuda desesperadamente. Esses são pequenos segredos pra gente mudar um dia quando a gente levanta mal. Levantei mal. Ó, levantei mal não é uma sentença. Levantei mal não é uma coisa final. Levantei mal não... Ah, então se eu levantei mal, tudo justifica. Eu vou ser grosso com todo mundo porque eu levantei mal? Eu vou querer morrer porque eu levantei mal? Não, não é assim não. Você levantou mal? Ok. Briga com esse sentimento. Falou o sentimento? Vai embora. Eu vivo pela palavra de Deus. Eu não vivo de cinto. Cinto pra mim é na barriga. Cinto pra mim é pra segurar as calças. E eu vou viver do que diz a Bíblia. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Pai, eu abençoo cada pessoa que me assiste. Eu quero te pedir um milagre, uma bênção. Que o Senhor encha cada um do teu espírito. Nos dias bons que a gente celebre. E nos dias maus que a gente saiba mudar o ritmo, a rotina daquele dia. Pra que a gente viva dias de celebração, dias de alegria. Ou pelo menos não viver dias de tristeza. Quando do nada levantamos tristes. Eu abençoo cada um, cada uma, em nome de Jesus. Se você gostou da palavra, deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho aí. Manda esse vídeo pra um monte de gente que você conhece. Pra todos os grupos do WhatsApp aí. Passa na loja do Lucinha. Adquira esse livro aqui, ó. Tá difícil de ler o livro. Lir o título. Mas é O Refúgio Secreto. Da Cori Timbun. Esse livro aqui, gente. Meu Deus. Essa mulher aqui é uma heroína da fé. Ela escondia judeus na casa dela durante a Segunda Guerra Mundial. Só que um dia ela foi descoberta pela Polícia Especial do Hitler, a Gestapo. Esse livro aqui é de arrepiar. Passa na loja do Lucinha, adquire. E nas compras acima de 140 reais você tem frete grátis pra todo o Brasil. Deus te abençoe e te vejo amanhã.